É impossível crescer sem criar inimigos Se prepare, vão falar mal, vão odiar você Porque tudo que dá certo irrita Porque toda hora que você começa a dar certo Alguém começa a tentar tirar o crédito do que Deus está fazendo na sua vida Começa a tentar tirar o teu mérito, tirar o teu esforço Começa a contar uma historinha pra desculpar o que você está vivendo Sendo que não, você não está fazendo nada de mais, só o teu mínimo Às vezes Mas entende, não tem como crescer em qualquer lugar no mundo Sem ser odiado por aqueles que estão parados Tem coisa na vida que Deus quando começar a fazer Não vai ter como esconder Vai começar a aparecer Vai começar a crescer na frente dos olhos de todo mundo E todo mundo vai dizer Hum, não vai dar nada Aí bebê, é nesse momento que você tem que se esconder no projeto E parar de ouvir o que os outros estão falando pra acreditar no que Deus te disse Quando os inimigos aparecem é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida Quando os inimigos surgem é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo Então os inimigos se encorçam, se incomodam, continuem crescendo Em silêncio, de maneira comedida Vai ter um dia que a chuva vai cair no céu E é você que vai entrar na arca E aí E aí E aí